Olá, é final de mês e aqui estamos para mais um Interlocuções. Esta é a segunda parte de O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneco, de Fernand Brodel. E, como eu disse na primeira parte, Brodel trabalha com as três durações, quer dizer, ele é o criador desse conceito das três durações da história. No primeiro volume, ele desenvolveu o cenário, o sempre presente, a duração longa. Quer dizer, ele trabalhou com a geografia, trabalhou com o tempo de algumas civilizações e, nesse segundo volume, ele vai trabalhar com civilizações em um registro de tempo mais próximo, com guerras, com ocupações de espaço e, posteriormente, ele vai trabalhar com a dimensão da política, a dimensão do homem ali, no momento dos eventos. E, esse segundo volume é tão interessante quanto o primeiro, eu diria que até mais, porque ele vai fechando essa concepção de tempo e ele vai mostrando uma certa melancolia, eu diria, se é que se pode usar esse tipo de qualificativo, porque Brodel tem essa noção de que o homem, diante do tempo histórico, ele é insignificante. Por maior que seja a sua ação, mesmo que ele seja um rei extremamente poderoso, que tenha reinado durante décadas, que tenha deixado a sua marca na administração do seu reino e na política dos reinos adjacentes, ainda assim, ainda assim, o rei só tem a viver aquele seu tempo, o tempo absoluto, o tempo da longa duração, se impõe ao tempo do homem. E é uma formulação belíssima, elegante, que ele trabalha com toda a propriedade, ele vai mostrando, ao longo do livro inteiro, ao longo do livro inteiro, não só desse segundo volume, que por maior que seja o impacto causado por um determinado rei, há ciclos de vida que ele não consegue alterar. Há costumes, há práticas, o comércio se coloca de uma determinada maneira, a sobreposição das durações, ela acaba gerando, nos fenômenos de longuíssimo prazo, uma preponderância sobre os fenômenos de curto prazo. E o ser humano é um fenômeno de curto prazo na história. Então, o Bradel vai trabalhando isso, vai mostrando o comércio, se estruturando, o impacto dos problemas da agricultura no comércio, secas, prejuízos, como as guerras interferem na estruturação dessas relações no mar Mediterrâneo, como a escalada do comércio turco é acompanhada por uma série de guerras, e muitas dessas guerras não envolvem apenas os entrepostos comerciais, elas envolvem também questões de identidade, de religião. A Europa, naquele momento, no final do século XVI, está passando por uma recristianização, e os islâmicos estão sendo jogados de volta para o Oriente e para o Norte da África. Então, você tem toda a reconquista na Península Ibérica, mas tem também o que acontece lá para os lados da Turquia, e nos entrepostos do Norte da África. E todas essas guerras, todas essas batalhas, acabam tendo papéis singulares, não só no comércio, não só na estruturação política e econômica à volta do Mediterrâneo, mas também na formação dos Estados Nacionais. Há um capítulo inteiro aqui dedicado, quer dizer, uma fração de um capítulo, mas que é dedicado à batalha de Alcácer Kibir. E eu acho que, para nós, aqui no Brasil, é uma batalha que é importante, porque no momento em que Dom Sebastião perde essa batalha, é morto, e Portugal passa por problemas na linha de sucessão, uma vez que Dom Sebastião não deixou herdeiro, e, posteriormente, ele é absorvido pelo Império Espanhol, nós, que naquele momento éramos colônia, tivemos vários impactos, alguns até benéficos, porque a pouca presença portuguesa aqui durante o período da dominação espanhola permitiu que muitas regiões do país se desenvolvessem de uma maneira mais solta, que houvesse intercâmbio maior com outras nações da Europa, que houvesse não tanta ingerência. Quando Portugal retoma o domínio colonial, aí nós vamos sentir novamente a presença da metrópole. Durante o período espanhol, nós estávamos no meio de uma gigantesca colônia espanhola, não havia um interesse específico no nosso território. Então, a abordagem da batalha de Alcácer-Kibir mostrando que aquele momento foi decisivo para a coroa portuguesa e para a junção dos dois reinos, passa pela análise do comportamento de Dom Sebastião, que era um rei bastante birrento, se é que a gente pode dizer assim, bastante opiniático e teimoso, e que foi para uma espécie de cruzada pessoal por pura honra e glória da sua fé. E assim morreu e deixou seu reino à deriva. E é uma coisa interessante, porque Brodel está dialogando com a história política. Diferentemente de outras interpretações que nós poderíamos ter enquanto marxistas ou enquanto Foucaultianos ou seja lá qual for a nossa escolha teórica, Brodel está dialogando com a história política e ele está colocando para a história política de que os homens podem ser importantes em seu momento, mas que no tempo absoluto da longa duração os homens se perdem, que existem muito mais permanências do que rupturas quando você analisa a história a partir da longa duração. E o que Brodel tenta é mostrar que você pode analisar as rupturas na média e na curta duração, mas que quando chega na longa duração a impressão que dá é que no longuíssimo prazo as rupturas não fazem tanta diferença. É uma formulação interessante. Eu teria como marxista alguns senões a colocar, mas o que é interessante, e eu vou me permitir novamente a leitura de um parágrafo dessa vez mais curto, que é o último parágrafo do livro. Logo depois vem a data em que foi concluído, que é 26 de junho de 1965. E ele diz assim, essa é a conclusão das conclusões do livro. Assim, continua o tentado, perante um homem, a velho encerrado dentro de um destino que dificilmente constrói, dentro de uma paisagem que desenha por detrás de si e na sua frente as perspectivas infinitas da longa duração. Na análise histórica, tal como a vejo, assumindo a inteira responsabilidade, é sempre o tempo longo que acaba por vencer. negando uma multidão de acontecimentos, todos aqueles que não chegam a incluir na sua própria corrente e que afasta impiedosamente, claro, que limita a liberdade dos homens e a parte do próprio acaso. Por temperamento, sou estruturalista. E ele coloca estruturalista com aspas. Pouco solicitado pelo acontecimento e apenas em parte pela conjuntura. Esse é agrupamento de acontecimentos com o mesmo sinal. Mas o estruturalismo de um historiador nada tem a ver com a problemática que atormenta, sob o mesmo nome, as outras ciências do homem. Não o dirige para a abstração matemática das relações que se exprimem em funções, mas para as próprias fontes da vida, naquilo que ela tem de mais concreto, de mais cotidiano, de mais indestrutível, de mais anonimamente humano. E o que significa isso? Porque essa é, talvez, a perspectiva mais bela dessa obra como um todo. Que Brodel entende o tempo definitivo sendo o tempo da longa duração. E é como se você tivesse um oceano e o oceano fosse a longa duração e você tivesse as ondas que são os homens. As ondas vêm e vão, vêm e vão, mas o oceano permanece. E, na ideia do Brodel, não importa quão grande esse homem seja do ponto de vista político. E aí eu estou usando grandeza em termos de importância e não de dignidade ou, propriamente, de que esse homem seja alguém especialmente admirável. A questão para o Brodel é que esse homem tem seu tempo, em seu tempo ele faz o que pode, ele pode lutar contra um destino, e aí o Brodel chama de destino não uma coisa mística, mas o que a gente encararia no século XIX como determinismo, que é um pouco a questão da classe em que se nasce, das perspectivas econômicas e políticas do momento em que se vive, de conjuntos de eventos muito maiores que impactam cada vida individualmente. Então, mesmo o camarada sendo um rei, mesmo ele sendo Felipe II, mesmo ele sendo Dom Sebastião, existem determinações que ele não vai conseguir superar de local, de tempo, de origem, e dentro de toda essa limitação o homem age. A ação humana é a ação na curta duração. A ação da sociedade, da guerra, dos impactos ambientais, está na média duração, mas existe a longa duração que se impõe que um período de 40 anos visto à luz de um período de 500 anos não vai ter o mesmo impacto. E é disso que se trata de perceber quais são os impactos das diferentes durações do tempo na sociedade. Por que é que a curta duração impacta de uma determinada forma? Por que a média duração impacta de outra? Porque na longa duração todos os impactos se diluem. E a impressão que dá é que o tempo se sobrepõe, que o tempo derrota o homem. E é por isso que eu usei a palavra melancólico, porque Brodel parece um pouco fatalista quando lido a partir desse prisma. E temos que lembrar do momento em que Brodel estava escrevendo esse livro. Ele começou a escrever esse livro durante a Segunda Guerra e foi terminá-lo em meados dos anos 60. E é um período muito difícil para a Europa e para a França também. Você tem todo o pano de fundo da Segunda Guerra Mundial, todo o pano de fundo da ocupação dos Estados Unidos na Alemanha e o surgimento da ideia de que a Europa tem que se fechar em uma comunidade. Ao mesmo tempo que o fim da Segunda Guerra favorece a formação da ONU também favorece a ideia de uma comunidade europeia que depois décadas depois vai gerar o que a gente entende hoje por União Europeia. Mas Brodel está escrevendo em um momento em que a Europa se volta em cima do legado de uma guerra gigantesca em suas implicações, em seus impactos, em suas consequências e como isso vai ser usado para reconstruir esse continente. Como é que as relações entre os países vão ser transformadas não só pela Guerra Fria que surge entre Estados Unidos e União Soviética. A Europa está no meio desse sanduíche entre duas potências gigantescas. e quando Brodel resolve que o Mediterrâneo deve ser lido a partir da longa duração e que o reino do Felipe II tem que ser colocado em perspectiva existe um certo diálogo entre o momento em que ele está vivendo e a escolha do objeto de pesquisa e a própria ideia do Mediterrâneo transcende o próprio Brodel transcende a sua época porque ele é o marinostrum ele é aquele pequeno mar ou gigantesco mar depende da abordagem romântica de cada autor ele é aquele coração da civilização em suas praias à volta de três continentes que ali se juntam a gente tem o encontro das civilizações e o surgimento do que nós entendemos como civilizações ou como diria Juan Manuel Serrat em na pele tenho o sabor amargo do llanto eterno que han vertido em ti cem povos de Algeciras a Istambul quer dizer cem povos diferentes verteram seu pranto nesse mar para que os cidadãos da Europa contemporâneos existam hoje e no momento em que o Brodel está escrevendo todo o impacto de se repensar as civilizações está presente então esse é um livro que dialoga dialoga com o momento em que foi escrito dialoga com a historiografia porque propõe a interpretação de tempo que vai ser o legado mais duradouro da escola do Zanali e de certa forma dialoga com o marxismo porque propõe uma outra interpretação à estrutura econômica do capitalismo não que o Brodel diga que o capitalismo se formou de uma maneira diferente ou que ele tenha qualquer ideia de contrariar o Marx mas ele trabalha o impacto das relações capitalistas na ação histórica do homem de uma maneira diferente ele propõe outras ideias ele propõe outras leituras e nessa maneira de propor ele está dialogando porque em momento algum ele descarta que existem diferenças de classes que existe a história do homem simples e a história daqueles que são considerados grandes ele em momento algum vai dizer olha o marxismo está errado não sejam marxistas como outros autores ele vai mostrar que dá para complementar algumas dessas leituras que dá para colocar naquilo que o marxismo tem de estrutura dá para colocar outros recheios dá para colocar outras ideias também então eu não considero o trabalho do Brodel excludente ao marxismo e nem o marxismo excludente ao trabalho do Brodel eu acredito que os dois dialogam e dialogam com elegância Brodel vai propor a questão das durações pensando exatamente nos impactos da geografia da economia das estruturas das conjunturas e se isso é ou não complementar ou se isso dialoga ou não com o marxismo vai da leitura de cada um algumas pessoas podem pensar que isso descarta totalmente qualquer outra interpretação eu não penso assim eu penso que se pode conviver com as duas interpretações e por isso eu gosto tanto desse autor estou tendo dificuldades imensas para gravar este vídeo já passou avião helicóptero caminhão de gás e até um marimbondo entrou aqui no recinto então se alguns pedaços parecerem meio disparceirados é porque estou tendo não só essa dificuldade mas provavelmente na hora de editar terei que cortar vários pedaços significativos em resumo e pensando na questão premente do interlocuções que é trabalhar essas grandes obras da historiografia à luz de problemas mais atuais nós vivemos nessa era pós-informática nessa era em que o planeta está interligado não só por economia mercado financeiro e indústria cultural mas principalmente pela presença dos dispositivos eletroeletrônicos e da internet nós vivemos esse tempo em uma velocidade totalmente diferente de tempos anteriores o nosso tempo é tão mais veloz que o tempo do próprio Brodel que hoje um professor universitário raramente pode se dar ao luxo de levar 10, 15 ou até 20 anos para escrever uma obra como era o caso daqueles professores maravilhosos da primeira metade do século 20 nós vivemos um tempo em que somos levados a acreditar que a nossa importância se dá em número de likes de views e usamos palavras em inglês para parecermos mais importantes ainda quando na verdade seria gostei visitei não gostei ou detestei mas a ideia é que o ser humano dos nossos tempos não tem uma visão conjuntural por causa da velocidade em que somos levados a viver por essa sociedade informatizada imagine a diferença para um camponês da época de Felipe II um sujeito que herdava não apenas a sua condição social mas a sua profissão e seu lugar no mundo de seus pais por gerações e gerações e que a não ser que houvesse alguma invenção incrível em termos de instrumentos ele continuaria a plantar do jeito que seu pai e seu avô plantaram a colher do mesmo jeito a sua esposa levaria o trigo ao moinho do mesmo jeito que as mulheres de gerações anteriores e voltaria com o trigo e amassaria o pão e faria seu próprio forno de barro e todos os ritmos da vida seguiriam uma inexorabilidade centenária às vezes milenar em que as gerações se sucedem e em que a capacidade do homem de se sentir determinante para a vida o homem simples o camponês o pescador é praticamente nula diferente de um rei que um rei acreditava mesmo que fazia uma enorme diferença no mundo e era educado para se sentir acima dos outros mortais para se sentir ungido por Deus e portador de algum poder acima da vida e do tempo a velocidade da vida dessas pessoas é totalmente diferente da velocidade da vida do Brodel e da nossa é muito difícil hoje você perceber como o nosso tempo acelerou a não ser que você tenha mais de 50 anos e tenha uma lembrança concreta de como era o tempo nos anos 70 por exemplo as novas gerações não tem a menor noção do impacto a nossa vida e a nossa saúde dessa aceleração da vida e dessa sucessão ininterrupta de eventos de notícias de todo o excesso em que nós vivemos desse excesso temporal em que um sujeito é eleito a presidência de um país e diz uma besteira após a outra uma barbaridade após a outra dia após dia após dia após dia até que o espectador porque nós nos transformamos em espectadores e não em atores desse processo fique totalmente empapuçado porque se por um lado muitos tem a ilusão de que postar um vídeo fazer um texto ou colocar uma foto em uma rede social está tendo um tremendo impacto no mundo com o passar do tempo vai se tomando consciência de que esse impacto é nulo de que toda essa nossa vida que parece superlativa veloz cheia de fatos e eventos e sempre reagindo a política e economia tudo isso é insignificante e é mais do que insignificante tudo isso parece estar sendo tragado pelos processos sociais então é muito importante eu acredito reler Brodel e pensar no impacto do tempo pensar nessa questão das durações porque se por um lado individualmente para mim Ana que estou aqui conversando com vocês a luta de classes a estruturação da nossa sociedade em termos capitalistas e as ideias de superação desse processo e desse sistema desse regime são importantes a ideia de como o tempo se passa também é a ideia de como percebemos o tempo também é e repensar isso nesse momento em que parece que o tempo nos atropela e que não nos deixa nenhuma alternativa é importante repensar quem é que vai ser o corajoso que vai puxar o freio de mão nesse processo massacrante que estamos vivendo quais vão ser os grupos sociais que terão algum protagonismo e que vão parar essa barbárie que vão parar essa loucura em que se transformou a humanidade especialmente porque estamos ficando sem tempo estamos ficando sem tempo enquanto espécie estamos ficando sem tempo enquanto sociedades as crises econômicas se sucedem e muito embora o capitalismo tenha uma capacidade enorme de repensar a si mesmo como sistema e crescer a partir de crises existe um limite de expansão dentro do planeta existe um limite de expansão dentro da humanidade e a gente já está atravessando esse limite rumo a uma hecatombe gigantesca e para entender o que está acontecendo conosco enquanto sociedade não basta entender como o capitalismo funciona e como a história do ocidente se estrutura nos últimos 500 anos em torno da construção e da manutenção desse sistema é preciso também repensar o tempo e nesse momento eu acredito que a maneira mais elegante mais competente de repensar o tempo é a maneira de Fernand Brodel e é isso estou gravando quase 50 minutos de vídeo e acredito que só poderei salvar uma meia hora dado esse tanto de barulho então no mês que vem a gente vai ter mais um Ponderações se der tempo pretendo fazer mais alguma live pretendo participar também de um canal chamado Barba Dialética que eu adorei que é muito legal e principalmente pretendo retomar o Interlocuções no final do mês como é de costume e o próximo autor será uma surpresa então até lá vida longa e próspera Tchau